Pesquisa mostra que alguns produtos da Páscoa estão mais baratos e não são só os chocolates. Não sei. Os alimentos tradicionais do almoço de domingo também tiveram redução. A gente vai ver agora dicas pra você economizar ainda mais na reportagem. Balança. Faltam mesmo semanas pra Páscoa. Você já começou as compras pra essa data? Ainda não. A senhora já começou a comprar os produtos pra Páscoa? Ainda não. Ainda não. Depois espera mais um pouquinho. Quem sabe abaixa os preços, né? Deixar pra última hora é uma característica bem brasileira, mas nesse caso, quem não se programar, pode encontrar itens com bacalhau, azeitonas, bombons e ovos de Páscoa de chocolates com os preços mais altos. Como ainda faltam alguns dias pra Páscoa, tem gente já se antecipando. A senhora, por exemplo, tá aí procurando, já vai levar um bacalhau pra casa. Isso pensando no precinho? Sim, pensando no precinho. E se não mais perto, fica mais salgado. Isso, fica bem mais salgado. Então é bom pesquisar bastante. Então eu já tô antecipando a compra. E o ovo de Páscoa pra criança já comprou também? Sim, já comprei, já antecipei, já tá comprado pra ela. Só esperando o dia, né, da Páscoa. Porque se deixar também pra um dia antes, você já encontrou os preços lá nas alturas? Isso, já encontrei. Às vezes a gente encontra mais barato, mas é muito difícil, né? E daí a gente não encontra aquilo que a gente quer, que a criança quer, né? Então é bom antecipar. Entre os produtos, a maior redução foi no preço das azeitonas de 500 gramas, 14% mais baratas. A menor foi do chocolate sem brinquedo, com redução de 2,39%. Mesmo assim, ainda abaixo da inflação, segundo o IPCA, o Imposto pra Consumidor Amplo, que é de 2,9%. Os números são do NUPES, o Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais de Taubaté, em 17 supermercados, de São José dos Campos, Caçapava, Campos do Jordão e Taubaté. O professor Odir é economista e explica que, no geral, os fabricantes resolveram frear os preços, levando em conta a crise financeira. No caso de chocolates, o preço de dois insumos muito utilizados na fabricação de chocolate, que é o cacau e o açúcar, um deles teve estabilidade e o outro caiu no mercado internacional. Isso ajudou os custos de produção ficarem bem parecidos com o do ano passado. Mesmo com essa queda nos preços, ainda é preciso analisar o orçamento antes de levar o produto pra casa. O filé de merluza, que custa em média 27 reais o quilo, pode substituir o bacalhau, por exemplo, encontrado em São José dos Campos, a partir de 34 reais. Ir às compras sem levar as crianças também pode ser uma solução pra gastar menos, mas a pesquisa é sempre a melhor opção. Durante as pesquisas, vi que abaixou o preço. E aí você ficou bem contente, né? Fiquei. Para efetuar a pesquisa, ele precisa de tempo. Então, segue uma outra dica. Não deixe pra fazer as compras no último minuto, na última hora, porque você pode ter dois problemas. Ou pagar um preço caro, ou não achar aquele produto que você efetivamente quer, gostaria de comprar. Pesquisa sempre é a melhor arma do consumidor pra que você economize. Agora eu te pergunto, o que você tá achando dos preços neste ano? Dos produtos de Páscoa, do chocolate, dos produtos do almoço de Páscoa. Você pode comentar no nosso WhatsApp, 996331075. Eu confesso que neste ano vai ser, no máximo, um bombonzinho pra galera aqui. Tá difícil.